Música Tomado pela mão com Jesus eu vou Sigo como ovelha que encontrou o pastor Tomado pela mão com Jesus eu vou Olá crianças, tudo bem com vocês? Ah, que bom! Hoje eu vim aqui para falar para vocês do santo do dia Hoje dia 22 de janeiro O santo do dia 22 de janeiro é o padroeiro principal do patriarcado de Lisboa E se tornou um dos modelos para os cristãos Eu estou falando de São Vicente Ele foi muito amado e também citado por muitos outros santos Como Santo Ambrósio, Santo Agostinho e São Prudêncio Estes trouxeram à tona o testemunho de Vicente Um grande diácono e mártir da igreja Nascido na Espanha, na cidade de Huesca No século III, o santo do dia de hoje, São Vicente Veio de uma família distinta e conhecida por todos na região São Vicente São Vicente escolheu ser cristão e viveu sua santidade Ele foi criado em um período que foi muito complicado para a igreja católica Naquela época, os imperadores Diocleciano e Maximiano Perseguiam a muitos cristãos E os forçavam a se declararem a favor dos deuses Aqueles que não se declarassem eram então martirizados Ainda assim, São Vicente fez sua opção por Jesus Cristo São Vicente era um grande pregador da palavra de Deus E sempre buscava seguir e viver aquilo que estava pregando Ele vivia em Cristo, o santo dos santos Por isso, mesmo diante de ameaças do governador Darciano São Vicente não negou ser cristão e fiel a Deus Com esta opção feita por ele, acabou sendo muito perseguido pelos tormentos Ele teve um martírio lento O objetivo de Darciano era que São Vicente se deixasse vencer e negasse o cristianismo O que tornaria o governador um herói Ele queria que São Vicente renunciasse à sua própria fé E se sacrificasse aos deuses, o que nunca ocorreu Muito fiel a Deus e sustentado por suas orações São Vicente tinha dentro de si um grande amor O Senhor Assim, sofreu, sendo martirizado São Vicente, tendo seu corpo dilacerado Levado à grelha Jogado em uma prisão Até que, enfim, Darciano Deixou Vicente em um leito Permitindo que recebesse cuidado Neste momento, São Vicente foi visitado por outros cristãos E acabou por se entregar a Deus Que lindo, né, crianças? Então, São Vicente, rogai por nós Tchau, crianças Até a próxima história E não deixe de curtir E dá o seu like Lá no Facebook da Paz com Soledade E do Youtube da Paz com Soledade Um beijo, crianças E feliz 2021 Tchau Tchau